Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Mano, se vocês quiserem um CSGO, já sabem, digite o 8, há um link na descrição do ICOTIAP para 3% fucking desconto. Se temos aqui uma P250 murder. Foi mal, foi mal, pronto, vamos azar, vamos azar. Vamos jogar aqui um Overpass 5, já não trago há bastante tempo. A Mariana também está aí, Mariana, dêem boas. Boas. Pronto, ela também está aí, desvão ver. E depois também temos um PT que é o Superman e depois o Sykes, não faço ideia quem sei. Ok, tu és mesmo o verdadeiro Tiagovski? Sim, mano, boas. What the hell, mano? Bem, estamos aqui em um Overpass, eu ainda estou MG2, a caminho de MG1. E vamos ver como é que isto corre, mano. Um Overpass 5. Se vocês gostem, esquece de deixar de likes ou mesmo big like, mano. Tentar chegar aí aos 4000 likes, seja um grande obrigado a todos pelo apoio. Que têm dado, mesmo que estão andando em aulas e etc. Vamos agora tentar concentrar um bocadinho que... Que merda dessa merda, meu? O que tu tens aí? Eu não tenho... Está a falar para cá. Estas a metade da tens a assassinada prateada. Ah, é do... do pick and challenge. Faz a pera aí uma vida. Mas está-se cá. Entrem aí. Está um... Está um Toilets, um Toilets. Foda-se está um... Está um Toilets, Toilets, Toilets. Está um Toilets, Toilets. Está uns Toilets, meu. Está o 8. 8 no Bombside. Ai, não me acredito. 8 no Bombside vou perder. Que é que eu ia dizer? Manos, não tem nada de eu jogar assim grande cena de CS? Não sei se estou a falar sério. Eu gosto de jogar, mas não tenho nada de eu jogar muito bem. Se querem que vos diga. Mas... Vamos lá ver. Se corre bem. Jesus. Está a 17. CT. Deixa-me só ver ficar aqui as horas deles. Vocês já estão... Vocês sabem que eu gosto sempre de saber se estou contra Smurfs ou não. Ou contra psilets cheaters. Joga bem. O primeiro deles tem... Está no longa. 1.300 horas. O outro 1.300 também. Privado. 165. 100. E 1000. E 4. 4. É bem, João. Desculpa ter-te roubado esse. Oh, Mariana. Pelo amor de Deus. Ai, ele está de alta raise na chamada. Eu acredito. Não estou nada. Acho que é paz. Estou a brincar. Não está nada. Ele está a ti. Foda-se. Foda-se oi-se. Ele quer é ganhar, raça. Acho que é que mecias. Finado nas costas. Não, João. Faças disso. Isso vai para caraças, mano. Estás a streamar ou o que, meu? Não. Gravar. Ah. Estou bem. Está ali na fontanha. Calma com isso. Na fontanha, Mariana. Fontanha. Está um CT. Bem. Bem, Mariana. Deve estão lá à esquerda. Bem, Mariana. Bem, Mariana. E que limpeza agora, estou falando. Está aqui outro. Ah, estou a jogar com a vassoura. Onde? Bem. Mariana matou 60% da equipa inimiga. No punho de uma galinha. Deu-me de galinhas neste mapa. Galinhas extintas. Por acaso? Ei, já vi se tirassem as galinhas. Eu acho que se tivesse morria. Eu acho que nunca vi. Se tivesse morria. Se tivesse morria, se tirassem as galinhas. Era triste. Exato. E ia matar o que? O baby. O baby é uma galinha? Ei, o que? Vocês dois estão imparábils para me ofender. Eu fiz uma pergunta. Desculpa. Solta a galo. Eu coloco o flashbang. Eu coloco o flashbang. Tem uma bomba. Tem uma bomba. E o que eu penso. Não morreu já. Não morreu já. Desculpa. Ativando a bomba. Tudo foi plantado. Ele o save não vai dar, de certeza. Não morreu. Olha o ninja. Eu estou aqui. P200. Tem aqui o Franklin. Este é o meu motafuck. É tipo dinheiro. Um cara estranha. Pesos de 150. É bonito. Queres? Eu não devo usar. Pega-me aqui. Pega este. Mostro. Tu tens o 8 out. Ei! Cheio de meda e cheio de peda. Isto é mais de blackout. Isto é que é um pouco uso. Aquele flow também é maravilhoso. Já não vou vender. Tu não sei. É coisa da lore tu mano. É. 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 Isso já recuperaste não? Já já. Entendi. Lore e um doze agora. Estás a megoza também. Ai do rush é bem. Oh my god. Eu quero te dar. Desculpa. Está no short Mariano. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. É um bom trabalho meu amigo. Um TAB pelo menos. Morreu. 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 Fé. Olha também é PT. Boa size. Ou não é PT. Se queres PT. Não percebi. SIG. SIG. Onde estás? Plantar. Jornal. Ok. Plantar. 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 É da Alemanha. Como é que se diz online em alemão? Não sei. Hitchfindich. Não sei. Não sei. Não sei. SIG. Como podemos dizer hello em alemão? Em alemão. Alô. Alô. Realmente? Não sei. Não sei. Não sei. Eu sou o Hitler É a segunda vez. Oh, Nyx. É a segunda vez. Olha, eu estava a ficar. Não, ela não está a cair, pessoal. Eu sou o comunicador. Boa smoke, boa smoke. Obrigado, mano. Ali é o meu calpete que é para o segundo bin. Eles assim destroem-se. De este lado, de este lado. Cuidado, cuidado. Está um banco. Fura, João. Fura. Ele não tem muito a saída. Um longa. O último estava banco. Não sei onde está agora. O que? Acho que foi para o banco. Não, está lá. Ele mandou uma sarva. Vem jogar. Eu sei. Ei, trocou-me 4 para o mais de G. Alguém gosta desta arma. Modes. Eu quero trocar. Eu troco, eu troco. Fui eu que comprei. É só porque ela é mais cara que uma capa. Não, eu tenho que viver com os meus erros. Não, eu tenho que viver com os meus erros. Não, eu tenho que viver com os meus erros. Não, eu tenho que viver com os meus erros. Estou a mandar para aqui. Ninguém, desculpa. Desculpa, desculpa. Ficaste aqui? Estou ali no conto. Estou a brincar. Não, precisamos de ti. Não, estás em primeiro. Carrega-me. Carrega-me, aliás. Estou mais gore. Querem ir a A ou B? Também estou. Obrigado pelas fotos. Está lower. Está ao mesmo açorinho. Acho que foi até a clear. O que é que te foda? Se eu hoje não estou para mandar granadas. Onde é que está a bomba? Onde é que está a bomba? Ai! Está no longa, no ar. Está um bom site. Fala. Olha lá. Esse não é em casa, é? Estou todil. Ele manda uma sarda e eu chorei. Eu já não fiquei de mim também. O que é que eu passo tudo? Ei, eles têm um bota. É o Bob. Sim, é o mesmo agora. Bob é o construtor. Teve que ir. Teve que ir buscar para o um ou o que é? Tens-me a capa, Tiago. Pega-me. Ei, brigadão. Tens-me a capa. 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 Você over via mais vídeos em Colão? Eu estava colocando a cor de germe. Fogo Fogo S Dos conectar ou não tais? Acho que caso ta aqui um golpe Vou começar a jogar mais atrás Estou a morrer apanhar outro Vamos furê-lo Eu tenho uma opcaira Mariana, alguém quer uma opcaira Mariana, eu fico com uma opcaira Eu tenho uma capa, onde está? Fico com uma opcaira, só que ninguém quer Já que ninguém quer, eu fico com uma opcaira Olha aí, recebi uma capa Oh Joana, ele ficou com uma opcaira Acho que é paz Está tudo Mas ele tinha uma capa na mão, como é que a... Ele dropou e apanhou a doble Caraca, estou a pegar-me Estão toletes, lado esquerdo E posso ver esses direitos Tem um 10 Como é que eu tiro 73 da AW? Nice Acho que o rapaz tem o B Ah, está a B, está a B também Eu tenho B, escutei 2 nobre 2 nobre Nobre Não fui Se estou tão mal Deixe as minhas Nice F***** Não fui F***** F***** Vamos jogar Muito bem Obrigado Muito bem Está aqui que é drop? Eu Não, mas eu também posso avistar Que é o patrinho Ele pega lá uma capa mano Eu fico a OP Oh tia que olhou Estou Eu não Encomendo Isto é que ele não escopou É, não escopou Vai, vai gozando Eu ao menos não estou a trollar como tu É, vai lá Tu volta Eu não percebo é como é que tu não sabes Porque não ganho Por causa de trollers como tu Isto é fácil Ah filha, dá-se comido Tenho calma Vindo o sinal Janela Estou tipo de lento mano Não entendo, parece que não tenho Um minuto Queres uma opção de speed? Estou bem num dia mau, estou a falar sério Estou super lento meu Nossa senhora, parece que nem estou no jogo O que é que é? Corra! Corra! Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Ui Fala, Fala 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 Acho que tá de solo, e eu também Vamos sete Fala, Fala, Fala Fala, Fala 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 Está baixo Fala Cure Cure Islou Birbus Muda o nome já Podes pôr O que é? Mete troll Thiago Troll Thiago Oss O que é que achas? Antes estivesse a trollar Digo-te já Vê se não me sinto bem a jogar Tu fala a sério? Nunca tinha sentido isto assim Queres ir ver um cházinho? Mais valia Vê se não tem posição para jogar Posso ir para a tua casa para jogar? Eu vou jogar na minha casa Não tenho a tua qualidade no meu computador Não tens que ir? Não tenho a tua qualidade na minha casa Tu não tens É fundamental Escutir uma polícia Escutir uma tai oppressadora Escutir uma p forza Escutir contra as ruas Escutir contra aurer Escutir oral O último O último Onde? O longe Ele disse longe Fogo! Para de trolar Eu ia pensar Eu queria que tu pensasses Que estavas a levar damage do gajo Está ali Está ali gajo Pô, vai lá moçada A Mariana ainda morreu Eu estou mesmo com a mira na cabeça Há por cima me mandar para moçada Eu não ganho uma estrela hoje Olha, tenho duas estrelas Já não sou o mais Menos estrelado Já ganhas Um apoio Mariana Vamos deixar ele sozinho Vamos chegar aqui no base Deixem ele ir Não? Ela fazia isso Calava-nos a todos E eu chorava Vou matar drop Estão conecta Estão na bomba, na churta Vou matar drop Estrela 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 Ah F*** Estrela 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 Vamos avançar a CT Bem Alta sprayada Alguém quer up? Sério? Tanta gente de fogo? Aí dá uma foto Se vocês vão embora mano xinga vamos um Tá corre bem Apesar que eu não estou a jogar muito Eu tenho a jogar caldo não está corre bem Vamos todos a jogar fixe praticamente Olha a fotografia One party Solo 8 Ao tipo não Está a avançar, está a avançar fonte O que é meu Faço esforulho baby, vamos fazer por tudo clutches Fazer por tudo clutches ao menino É um party Estava a party, já não está Agora vamos com o Nectar para o viajão Estou surto Relaxa Relaxa Estou indo Está aqui no CT Não está indo mesmo Estou? Não, está entrei 85 Estou agora Vai para ai Gol Gol Não Vou dar um save E o temor, ele estava indo muito assim Ele agora vai ficar com a AW É melhor É melhor ser assim, João Ainda podemos perder o jogo Poderias lhe ter dado um tiro E decidiste Deixa eu ver quanto é que eu tirei Já agora Nada Não acertei com a granada Ele pirou-se logo Eu pensava que ele ia ter dado a defuse Percebes? Dizeste está a menos 84 Eu pensei agora bem menos 84 Se uma granada terá 16 Fica menos 100 Ou seja, ele morre Certo João? Estou certo ou errado? Diz-me só isso Pronto Se tivesse um tiro ali É um tirinho só Para ai Não, mas o meu Wayne está muito mal hoje Nem que fosse furado Nem que fosse na orelha Salvei-te mano Não, eu é que salvei a ti Me agradeças, é o que eu faço O best flash é o da AW Faz medo Oh my god Como é que... Tudo bem Ei, não se me mou Estão 2B 2B Não se me mou quiser Pica a bomba ai Ando a plantar A Estão B Estão B Estão B Desculpa lá mano Estão a ser assim tão agressivo Aqui pra uma pessoa Uma pessoa que ia tentar ajudar Aqui a bocado 8-8 Olha eu estou neutro Milagre Reparem, eu estou num nível tão merda do jogo Mas mesmo assim Ainda tenho o melhor score não Mais pontos Cá outra equipa toda Vai lá, isso não é mal Estou a jogar mesmo mal por acaso Ihhh, bangerang Sai Pfff 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 Ele vai plantar bom para ser formigas A sair dos cobertos Oh Não Isto não já está um banco Ou Era bem Puta que porra Desseveria o perfil de Super Mario Não cheguei a ver as horas Acho que foi Ele é de Coimbra Chama-se Mario Não Se chama-se Jão Silva Jão Silva 940 horas 1200 proezas Mas também tem boi de jogos 34 Eu acredito Manos Na WP Eu hoje estava um bocadinho de bosta Mas acho que agora vou ficar mesmo tipo top Todos vou falar a sério Eu acho que agora vou binar tipo QNS Fallen É mais Fallen A Fallen Que agora Olha, vocês aí Parem de namorar aí na base Para bem caderno não beijas este vídeo O que tu disseste? O que? Qual das partes? Isso não é mal Eu vi-vos ali aos vijinhos Na teespawn Eu vi-vos ao vijinhos Sim Dropar uma capa Tão toilhete Tão toilhetes Tão toilhetes Tá doze Tão 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 dá contra Tão nas costas Tão doze Tão doze Tão doze Tão doze Tão das toilhetes Os vijos Tão doze Isso Eu acho que não o vi Eu quero pagar nenhuma estrela, não acredito Bem mano, isto está complicado para a nossa nave Não está complicado, quer dizer, não se corta um bocadinho não, mas pronto, estamos a ganhar o jogo Tens que subir baby, tem que subir Se não subires Mantens no mesmo rank Não, fora tem, não mereces Ai que longo DMG, tu mereces na boa Se calhar temos que ir a Supreme O que mais? Global Elite Um rank acima de Global Elite mesmo chamado Baby Um rank acima de Global Elite chamado Baby Depois da game case Estou logo mano, não está no long, dois long Estão a avançar long, cuidado indo na casa do bem Estão 3 long Estão 3 long Estão 3 long Estão 3 long my friend, yellow Caraca Estão 3 long Estão 3 long Será que o Slide nem Vice é bom? Está bom Está bom, a bomba Não, está é bom Não, não Explora Infal, Lá atrás! O que é que é um? Está tudo morto. Olha uma Diagl, queres uma Diagl ou João? Queres uma Diagl ou João? Não, está bem sozinha. Não percebi? Toma diga-lhe, eu não quero, não vou usá-la. Toma, tenho um chão, tenho um chão à tua frente. Até que eu à tua frente e o outro volei para trás de mim. Veja bem onde estou a vir e levar a arma. Vamos! 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 Vamos embora então. João, eu tenho quase certeza que as vão B-Connectar, percebes? Que eu liguei agora o All-Nack. Estou tão bem, cara. Caga, todos os gatos estão... 500x que eu estou, nossa senhora. A segunda vez deve estar na Smook, se calhar. Parece que está na Smook. Não. Não, estava ali. Estava atrás daquela parede. Naquela parede, na base deles. Estava atrás da sua base. Não, 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 não. Não, 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 não. Estava ali. Assume-me de novo, Zé. Não é bom, mano. Deu pra ficar positivo. Não é mal. 12, 3, 9. Mas o meu rank deve ser o mesmoeste. Só que lembrem-se que eu também estou a jogar com um rank superior. Estou a jogar com dupla capas de DMG. Vocês também, muitas vezes, não pensam nisso. Eita, a puta do meu. Mas fica de puta. Enfia para o canal, mano. E eu fico tipo... E vocês não se lembram que eu estou a jogar com DMG's e dupla capas. Raramente jogo tipo com um MG2. Que é quando corre-me aos jogos. Porque o MG2 já é o mais equilibrado para mim. Eu sou no visito. Ei, que sarda na peça. Eu chorei. Uma sarda, Nossa Senhora. Tem uma abé, tem uma abé. Tem uma abé. Cerdeza... Ih, mas a mano... Está correto. Estão de perto? Está de perto. Não não, não está em volta. Não está em volta. Cuidado, mano. Oh crap. Eee, que timing. Que desgrave. Fico louco Porque agora vamos perder agora pessoal Muito provavelmente perder já não Exato Sim já tu não tenho, tenho uma tesoura E uma carambita Pode ser, pode ser Que piada seca não sozinho agora Eles vão de trás morrer 16-3 diz o gancho com uma cara feliz Quem é que disse, o Nyan Cat É uma cara a chorar A chorar a felicidade Deploying flashbang Sabes que há pessoas que gostam de perder Deploying flashbang Oh, matei um Obrigado, obrigado, eu vou tentar dar uma melhora Apesar que me melhora o meu bosta Vamos drop ou no short Apanha Xina é o ultimo Xina é o ultimo assim, olha Xina é, Xina não seja assim Não gosto de Xina Xina mesmo Tirar as tripas fora Oh Mariano, Xina Onde é que ele está? O que ele está? O que ele está? Xina o mesmo É bem Man, não מ Además não jogei grande coisa Acabou eu para conseguir ficar positivo Já não foi mal 13-3 e outro? Não, não posso, pois obrigado O que é que eu ia dizer? Mano non foi mal apesar de tudo 13-10 João jogou bem Fiquem bem Até amanhã aí, fui!